Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos salmos, no salmo de número 43, versículo 1, 2 e 3. Conte a história, conte a história, é o tema que eu quero repartir com você nessa noite, à luz deste salmo. Assentado como vocês estão, salmo de número 44, versículo 1, 2 e 3, diz assim, Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgou do teu rosto, porque te agradaste deles, diz a palavra do Senhor Deus. Eis-nos aqui, Pai, ovelhas do teu pastoreio. Entramos por tuas portas com ações de graças e com hinos de louvor, bendizemos o teu nome. E agora nos aquietamos para receber de ti alimento para nossa alma, instrução para nossa vida, direção, conselho para nós. Nós estamos, ó Deus, necessitados, carecendo, ó Deus, de que o Senhor nos seja propício nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Que o teu Filho, o glorioso, o exaltado, aquele que está sentado à direita do Senhor nosso Deus, seja exaltado, seja amado aqui nessa noite. Glorifica o teu Filho Jesus. E que o teu Espírito, o Espírito de Cristo Jesus, o outro Consolador que veio para habitar em nós, que está em nós e em o nosso meio, atua e opere no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você sabe que nós presbiterianos, nós gostamos de história. Nós gostamos de história. E eu estava numa reunião da Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF. SAF, nós temos esses conceitos e às vezes para aqueles que estão nos visitando, eles falam, que diacho é isso, né? O UPA, o CP, que negócio é esse, gente? Pelo amor de Deus, alguém me fale. Então, a SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina. E a presidente da SAF, então, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, se dirigiu aos jovens perguntando, vocês sabem quantos anos tem a UMP? Era um dia de homenagear a UMP. E houve aquele silêncio, né? Cric, 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 cric. Ninguém dizia nada. De repente, ela mudou e ficou pior ainda. E ela perguntou, então, vocês sabem quem foi o primeiro presidente da UMP? Uma igreja com quase 100 anos. Naquele tempo, ela já tinha quase 100 anos. E é aí que o silêncio, então, provocou a inquietação. Mas, irmãos, é tão bom conhecer, é tão importante, é relevante conhecer a história. E aqui, eu estou introduzindo, contando essa experiência. Não é uma história, necessariamente, que essa seja a mais importante. Embora, como presbiterianos, é bom conhecer a história da igreja local, da igreja nacional, a IPB, é bom conhecer. E é bom conhecer também a história da igreja local. Mas aqui, nós não estamos falando, porque essa que contei é uma história. Nós não estamos falando de uma história, nós estamos falando da história. A história. Nós somos chamados para contar, não uma história dentre muitas outras histórias. O nosso chamado é para contar a história. A história no singular. A história de Deus com o seu povo. A história do povo de Deus com o seu Deus. E, em especial, aqui na Escritura que nós lemos, Deus está interessado nisso e instruiu o seu povo, para que o seu povo procedesse, contando história. Nós somos contadores de história. A história. Deus nos deu uma história. Uma história que é para ser contada, que é para ser conhecida. Uma história que traz esperança, que traz refrigério, que gera fé no coração, que aponta um caminho, que muda as circunstâncias, que altera a condição de famílias de um povo inteiro. Essa história não pode ser arquivada, não pode ficar nos anais da instituição eclesiástica. Essa história é para ser contada. E Deus, Deus aprove a Deus se revelar por meio da natureza, por meio das ações, das atuações de Deus na história, mas também aprove a Deus revelar-se por meio da revelação especial, as Escrituras. E nós temos, portanto, a história de Deus aqui. A história de Deus com o seu povo. Que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Aquele que reúne todos os elementos da história. Para quem todos os elementos da história apontam para o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o nosso amado Salvador Jesus Cristo. E o povo de Deus havia aprendido a contar a história. E não só aprendido, mas o povo de Deus tinha uma responsabilidade de contar a história. Nesses versos que nós lemos, você percebe a declaração que o salmista fez. Você percebe a constatação que ele faz no versículo 2. A declaração está no versículo 1. A constatação no versículo 2. E no versículo 3 tem uma conclusão. Ele conclui o que que era. O que os seus pais contaram e os efeitos disso. Isso era fruto de quê? Desse evento na história. Então, ele sabia muito bem fazer isso. Porque ele recebeu desde cedo essas instruções. Então, o que está acontecendo aqui? Esse homem de Deus, ele está pegando essa parte do passado da história do seu povo. Da história de Deus com o seu povo. E ele está contando a história da redenção. Como é que é a história da redenção? Como é que Deus opera a história da redenção? Como é que Deus agiu na história da redenção para fazer bem ao seu povo, seu povo escolhido, para cumprir as suas promessas que foram feitas aos patriarcas? É isso que ele faz. Então, como é que ele começa fazendo a declaração? Ouvimos, ó Deus. Ouvimos, ó Deus. Com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Nossos pais foram diligentes. Nossos pais cumpriram com a responsabilidade. Nossos pais não nos sonegaram a história. Eles anunciaram para nós, os nossos ouvidos, nossos próprios ouvidos, ouviram o que os nossos pais disseram. Eles contaram o que tu fizestes na história. Nós fomos informados pelos nossos pais. Nós fomos notificados pelos nossos pais sobre a história. Aquilo que o Senhor fez ao seu povo. E o Eduardo está feliz e vibrante lá com o presbítero Neto. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus é formada por um povo que tem uma história para ser contada. A gente recebe e essa história é para ser contada. Em primeiro lugar, ela deve ser contada para os nossos. Nós somos contadores da história. Nós precisamos nos inteirar da história. Para que a gente aprenda a contar a história para os nossos filhos, sem sonegar nada. Sem sonegar nada para os nossos filhos. Falamos da história da redenção para os nossos filhos, porque alguém contou sobre a história da redenção para nós. Dos eventos de Deus. Dos extraordinários feitos de Deus. Das intervenções de Deus na história. Nós não estamos num espaço, numa realidade de um universo fechado. Não. Os cientistas é que pensam assim. Que nós estamos num espaço de um universo fechado, de moléculas. E que não pode haver intervenção. Não. Nós estamos num espaço de um universo aberto, livre, por um Deus que criou. E que atua quando quiser. Quando Ele, na sua liberdade, na sua soberania, desejar agir. Ele age. Agiu. E os nossos pais contaram isso. Deus interveio. Nossos pais nos contaram que Deus interveio. Que Deus agiu na história do nosso povo. Nós ouvimos isso. Contamos. Precisamos contar para os nossos filhos sobre o passado. Rememorar. Trazer à memória isso. O qual mostra e o qual serve de base para a alimentação da fé no presente. Para gerar expectativa quanto ao futuro. A gente conta a história do passado, a história de Deus com o seu povo. Dessa relação, dessa relação pactual. De um Deus que é livre e escolheu se relacionar com o povo. E que agiu em favor deste povo. Para lhe fazer bem. Para libertar esse povo. Para levar esse povo para uma terra prometida. E uma vez que você conta sobre esses efeitos. E uma vez que Deus tem compromisso com a sua palavra. Que condensa e registra esses eventos. Isso então solidifica e gera fé no presente. A história do passado é um instrumento da escritura. Ou é a escritura registrada. Por meio da qual Deus gera fé no coração, no presente. E produz expectativa quanto ao futuro. Só negue isso aos seus filhos. E os seus filhos se tornarão materialistas. Eles já são propensos ao materialismo. Eles já têm uma grana no coração, na alma. Para angariar fundos. Para serem proprietários de bens. Isso já faz parte da natureza de sanguessuga que eles são. Lembra lá de provérbio? A sanguessuga tem duas filhas. Dadá, dadá. Na música do fruto sagrado. Assim é a natureza humana. Quanto mais tem, mais quer. Sempre insatisfeita, faminta, insaciável. Quer porque quer, porque quer. A sanguessuga tem duas filhas. Dadá, dadá, dadá. Nós não precisamos ensinar os nossos filhos a ter apetidão por essas coisas. Já está na alma deles. Só que, quando você se inteira do passado, da história. Não é uma história, é a história do passado. Ela serve, então, de base, de fundamento. Uma vez que serve de fundamento, ela, então, é um instrumento que gera fé, que constrói a fé. Que cria a fé no coração. Porque a fé vem pela pregação da palavra. E uma vez que gera fé, esse indivíduo que, às vezes, está transitando nesse mundo, propenso a se apegar nisso ou naquilo outro, ele, então, projeta uma expectativa para além dessa realidade efêmera, temporal. Daí, os nossos irmãos estão fazendo a declaração. Ouvimos, ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias, diz a palavra de Deus. Asse Maguaf, escritor que tem algumas literaturas que têm sido traduzidas para o português, ele diz que a nossa geração sente-se profundamente atraída por história e imagens. Vou repetir o que ele diz. Ele diz que a nossa geração sente-se profundamente atraída por história e imagens. Faz parte dessa geração ter essa gana. Não que as gerações do passado não tiveram esse apreço pela história. Daí, existe um universo de muitas histórias. Só que, nesse universo de muitas histórias, existe a história que tem que ser contada. Que é essa que vai causar uma mudança. Que provoca reflexões sobre o existido, por que eu existo. Que faz com que a gente pense no propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Fora disso, são todas histórias que, no momento, geram algum entusiasmo, algum encanto. E talvez até alguma lição ou outra tem. Mas elas apenas geram inquietações resistenciais. Porque você nunca vai conseguir reproduzir histórias de gente como você. Mas a história que nós somos chamados a contar, que nós ouvimos, é a história de alguém que vem ao nosso encontro, que se importa conosco, que está interessado em nós, que nos ama no seu filho. E no seu filho demonstrou o seu grande amor. E no seu filho revelou grande salvação. Que no seu filho fez com que a justiça e o amor se reconciliassem, fossem, se beijassem. É essa a história que nós precisamos ouvir. É essa a história que nós precisamos contar. Nós precisamos contar essa história. Quer um exemplo de quão trágico é quando essa história não é contada? Abra sua Bíblia no Livro dos Juízes. Abra sua Bíblia no Livro dos Juízes. Porque nem sempre foi assim com todas as gerações do povo de Deus. Olha Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Não faz tanto tempo que o povo tomou posse da terra prometida, mas olha a omissão, o que que isso culminou. O que que isso produziu enquanto consequência. Juízes 2, versículo 10 em diante diz assim. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Que geração? A geração de Josué. Daqueles homens da linha do fronte, do embate. E outra geração, após eles, se levantou. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por que que eles fizeram isso? Porque eles não conheciam o Senhor. Porque eles não ouviram do Senhor. Porque ninguém falou das obras do Senhor. Pois serviram aos balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram. E provocaram o Senhor a ira. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Uma geração não cumpriu com o seu dever. Uma geração não entregou para os seus filhos a história. Ela se acomodou. Ela está na terra. A terra é produtiva. A terra é fértil. A terra traz deleite para eles. E eles começam a pensar, em algum momento, que aquilo aconteceu como fruto do acaso. Situação furtuíta. Foi assim mesmo. É assim que a história se processa aqui e ali. E eles deixaram de contar a história para os seus filhos. E toda uma geração se perdeu. Nós não convertemos o coração dos nossos filhos. Não temos esse papel e nem é nosso esse papel e nem temos esse poder. Mas uma coisa é nossa. A obrigação de contar para os nossos filhos. Nós precisamos contar para os nossos filhos. O que esses irmãos, o que esse salmista está fazendo, ele está dizendo, olha, a geração do passado, a geração dos nossos pais, nossos pais não nos sonegaram essa história. Eles falaram para nós. Eles contaram para nós. Eles contaram para nós como a história foi realizada, dos eventos que aconteceram. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Eles contavam cada evento. Aqueles que você tem vergonha hoje de falar, que pensa, que lá na faculdade que o seu vizinho vai falar assim, ah, para com isso, pelo amor de Deus. Você crê nisso aí? Negócio de um mar vermelho abriu? Eles estão dizendo, os nossos pais nos contaram o que tu fizeste. O mar vermelho abriu mesmo. Saiu água da rocha mesmo. Deus mandou o maná por 40 anos, as vestes não envelheceram, as sandálias também não. 40 anos Deus cuidou do seu povo. Os pais contavam essas coisas que você hoje tem vergonha de falar, porque lá na academia alguém vai zombar do seu filho, desse menino que está acostumado a comer, da noninho. E que não aguenta a vida, a realidade da vida é outra. Deixe de contar a história para o seu filho, e ele não vai resistir os embates que se travam aqui na mente, a guerra da mente. Você pensa que são os recursos que você tem, materiais. Retórica, isso, aquilo, aquilo, outro. E você, não, não vou falar isso não, porque eles vão zombar do meu filho. Só que Deus só tem compromisso com a história, a história dele. Deus não tem compromisso com aquilo que você acha bonitinho, com aquilo que você acha que tem alguma lógica, algum encadeamento dentro daquilo que se crê ou que se aprecia hoje. Deus não está nem aí para isso. É a história de Deus com o seu povo é que muda. Não podemos acorrer o perigo, o risco da negligência de não contar para os nossos filhos, de não contar, e aí vamos ampliar, de não contar para a nossa geração, na sociedade contemporânea, os feitos de Deus, culminando com o feito maior, a morte de Cristo na cruz, e a ressurreição do Senhor Jesus de entre os mortos. Esse é o evangelho, essa é a mensagem, essa é a boa notícia que a gente tem para dar aos homens. não podemos fazer semelhante à tia da escola bíblica dominical, infectada por esse espírito da covardia, de não ter a coragem de assumir e contar os fatos históricos das intervenções de Deus. e então ela estava dando a sua aula e os meninos atentos, e ela com os recursos e pintura e instrumentos sobre a travessia do Mar Vermelho. E ela está contando com veemência e criando, e mexendo com o imaginário das crianças. O povo de Deus está em direção à Terra Prometida, de repente se depara-se com o mar, do lado tem montanhas, e é como se estivesse no corredor, atrás tem faraó e seu exército, e de repente eles estão ali, e as crianças com os olhos arregalados, esperando, e agora, qual o desfecho? Qual o desfecho? De repente uma criança falou assim, tia, o que aconteceu? O que aconteceu, tia? E ela então disse, então veio um helicóptero, e pegou eles. Deus do céu. Não. Deus soprou e as águas se abriram, crianças. O mar se abriu e fez-se dois paredões, e criou-se um caminho sólido entre o mar, e o povo marchou a pés enxuto. É isso que tem que contar. Deus não está nem aí para a sua ideia geniosa, criativa, engenhosa, melhor dizendo, criativa. Deus não está nem aí. O mar vermelho se abriu. Conte isso para as crianças. Ah, pastor, como é que eu vou falar isso lá? Lá na faculdade, o meu colega, pelo amor de Deus, eles vão me triturar. Eles vão me triturar lá. Pastor, como é que eu vou pegar a passagem de Josué, capítulo 10? E Josué está pedindo a Deus para parar o sol. Meu Deus, hoje já se provou, pastor, que não é o sol que está em movimento. Aprenda a entender o propósito do registro bíblico. Tem um propósito, porque o texto foi registrado assim. O registro bíblico não é para ser uma argumentação científica com base na ciência moderna. O que o texto está querendo mostrar para nós, no cerne do texto, é mostrar o seguinte, Deus escuta a oração e responde a oração. Na perspectiva de Josué, de mundo naquele tempo, para ele é o sol que estava em movimento. Mas quando ele orou, Deus não considerou o conhecimento que ele tem e que nós temos hoje. Deus considerou a fé, a humildade do Espírito, que fala, Senhor, se o Senhor não agir, nós vamos perder a batalha. O que o texto está querendo mostrar? Deus ouve a oração. E com quanto o pedido que você faz para que Deus cure um câncer, se você não sabe explicar cientificamente que tipo que é esse câncer, e Deus não precisa da sua explicação. Qual é o diagnóstico, a precisão do câncer? A oração é com fé? Se estiver na liberdade de Deus agir de ouvir, Deus vai responder a oração. Esse é o propósito. Quantos aqui entendem? Amém, glória a Deus. A declaração. De repente, ele faz a constatação. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais destes, deste largueza. Nossos pais nos contaram. Nós constatamos cada evento da história, cada agir de Deus na história. De como que os povos que residiam naquelas terras, de como que eles eram mais fortes do que os nossos pais, os nossos ancestrais. Nossos pais não tinham a perícia da guerra, eles não tinham esse tato. Eles viveram no Egito como criadores de gado. Quando saíram de lá, eles não tiveram treinamento militar. E eles depararam com aqueles gigantes, homens fortes, treinados. E, entretanto, os nossos pais contaram que como as tuas próprias mãos foram as mãos do Senhor que agiram. Foram as mãos do Senhor que foram desbaratando aqueles povos, removendo aqueles povos, tirando os inimigos do caminho, para cumprir a promessa que o Senhor fizera a nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Nós constatamos isso. E os nossos pais têm nos notificado com isso. Nós recebemos fartamente essas informações sobre aquilo que tu fizesse. Tuas mãos. Tuas mãos. Versículo de número 3, a conclusão. Pois não foi por tua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Duas coisas eles estão falando aqui, tanto na constatação quanto na conclusão. O que aconteceu, aconteceu por conta da tua fidelidade. O que aconteceu, aconteceu por conta da tua graça. Não foi uma virtude, não foi uma capacidade, não foi o poder bélico que o nosso povo tinha. Foi a graça do Senhor quem fez isso. Às vezes nós estamos tão distante da história, tão inabilitados para contar a história, que o jeito que a gente conta, a gente começa a sugerir para os nossos filhos que a salvação é fruto da obra deles, da virtude dele. Porque, afinal, você é um menino tão bom, o que o papai fala, o que a mamãe fala, você acolhe-se bem, que tem uns meninos bem difíceis, né, irmãos? Mas, enfim, eles estão contando, eles estão, o que está acontecendo com eles é que eles foram despidos de toda e qualquer possibilidade de uma vestimenta de autojustificação. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra. Nós sabemos que o que aconteceu, aconteceu por tua graça. O que aconteceu, aconteceu porque o Senhor quis que acontecesse. O que aconteceu, aconteceu não porque nossos pais tinham força suficiente para resistir, para invadir aquelas terras e efetuar aquela conquista. Não, absolutamente não. Foi a tua graça. O Senhor se agradou deles. O Senhor livremente se agradou dos nossos pais e os amou e fez o que o Senhor Deus prometeu fazer. A gente precisa, nós precisamos falar para os nossos filhos, para a nossa geração. Você é um miserável pecador. Isso é uma mensagem impopular, né, falar isso hoje, não é não? Não, pastor, não fala assim com o meu menino, não. Terapeuta, está tão caro, se o Senhor falar isso. O que é isso, gente? Fica alimentando esse monstrinho. Desculpa, irmãos. Fica afagando o ego dele que ele não vai nem saber a razão do porquê ele está aqui. Ele vai começar a pensar que ele é o centro do universo. Que ele é uma pessoa tão importante. Eu não estou dizendo que não há espaço para a gente destacar virtudes ou isso, aquilo, aquilo, outro. Não, isso também há espaço. Mas não nessa matéria aqui. Essa matéria aqui, não. É preciso dar a glória a quem é devido. É transferir para ele, transfira para ele. Dê glórias ao Senhor Deus por o bem, por todo o bem que ele tem feito a nós. Eles estão fazendo isso. O que que isso acontece? Isso é só para gerar informação? Não. Veja assim, veja só. Os salmos, tem alguns salmos que a gente chama de salmos históricos. Dentre os quais, os 77 e os 78, assim, são preciosos. Veja aí os 78. Nessa dimensão de contar a história. Salmos 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos as palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que nos transmitissem, que os transmitissem a seus filhos. Ele ordenou a nossos pais. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu quero ler outros versículos aqui. Nós, presbiterianos, somos aliancistas. Nós apresentamos os nossos filhos para que eles recebam o sacramento do batismo. E quando nós nos apresentamos e o ministro do evangelho, dos sacramentos, aplica o sacramento do batismo, num momento tão maravilhoso, sublime de culto a Deus diante do povo de Deus, o pai promete, dentre algumas coisas. Promete o quê? Orar com o filho e pelo filho. Leia a Bíblia com o filho e para o filho. Trazer o filho para estar com o povo de Deus, para que, desde a terra e idade, ele aprenda a temer a Deus e adorar o Senhor Deus com reverência e temor. Aí chega, em pouco tempo, e você fala, cadê aquele homem, aquela mulher que vieram, que compareceram? Será que eles acharam que aquele momento do culto, da liturgia, era um hiato, era um negócio que foi removido, que não tinha importância? Não. Deus ordenou o seu povo, o povo da aliança, os pais têm a obrigação, ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração, versículo 6, os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Agora, veja só, com que propósito isso é feito? Versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e não fossem como os seus pais, aquela geração lá de Josué e tantas outras dentro da história, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Conte a história para que, segundo a graça de Deus, o seu filho coloque a confiança em Deus. É a contribuição mínima que você pode fazer. Fazer o transplante do coração você não pode fazer. Eu não posso fazer. Mas transmitir as verdades eternas registradas que nos foram entregues. Nós somos e temos a obrigação e o privilégio de fazê-lo. O que acontece com a geração que recebe a história, cujo coração é transformado, cujo coração aprenda a confiar em Deus e a professar a Deus? No dia mau, essa pessoa saberá a quem buscar. No dia mau, ela saberá a quem buscar, a quem recorrer. Ela saberá quem é que está no comando da história. Ela saberá reproduzir a canção que nós cantamos. Só Deus pode interpretar a história que escreveu. Ela saberá entender que nada do que acontece no atual momento da história no qual ela se encontra é uma situação fortuita, é fruto do acaso, da sorte. Ela sabe que existe um soberano Deus, um senhor do universo que está sentado num alto e sublime trono que governa de um modo gracioso para trazer glória para o seu próprio nome e fazer bem para o seu povo e para os filhos do povo da aliança. O que acontece? Se você olhar, e com isso eu fecho o salmo, se você olhar, quando chega no final, ele conclui essa oração numa súplica, num contexto de necessidade. Por quê? Porque eles ouviram quem é Deus. Porque eles ouviram sobre os feitos de Deus. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem que o universo não é um universo fechado, que Deus pode agir no mundo que ele criou. Que Deus que criou as leis pode agir e atuar nas circunstâncias e na história. Daí no versículo 23, ele diz, Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeite para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Um filho que recebeu as verdades de quem é Deus em Jesus Cristo. No dia mau, ele dobra os joelhos e fala, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Nossos pais nos contaram que o Senhor se lembrou deles nos dias maus, quando eles estavam oprimidos, quando eles estavam humilhados, quando parecia que tudo ia dar errado, o Senhor agiu. Atue agora, Senhor, na nossa história. Venha ao nosso encontro. Mude as nossas circunstâncias. Altere o nosso coração. Dê uma guinada naquilo que a gente está vivendo. Se ele não aprendeu isso, se ele não ouviu sobre quem é o Deus da nossa redenção, ele não fará isso. Ele não tem confiança, ele não tem informação de quem é Deus. E se ele tem, ele sabe a quem recorrer. Ele já sabe quem é o meio pelo qual ele se achega a Deus. É Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, eu posso me achegar a Deus. Eu aprendi isso na infância. O meu coração crê nisso. Minha alma está rendida diante dessa verdade. E, portanto, eu falo, Senhor, vem me socorrer. Me ajuda. Onde o meu coração. Altere essa situação na qual eu me encontro. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Mas se ele não escuta, se os nossos filhos não ouvem, se a nossa geração não escuta, sabe qual será o Deus dele, segundo a linguagem de Paulo? O ventre. O ventre. O Deus dele, diz Paulo, é o ventre. Deus dele. São essas coisas aqui, esses ídolos que estão o tempo todo guerreando para capturar o nosso coração, a nossa mente, para nos escravizar. Dia e outurnamente. O tempo todo, as divindades da cultura e da sociedade contemporânea estão querendo dominar-nos e quer escravizar os nossos filhos. E essas divindades, elas não têm uma cara feia, elas são bonitas. São coisas boas que tantas vezes escravizam nossos filhos. Sabe por quê? Porque nós só negamos os nossos filhos à história. Nós não falamos para eles sobre o Deus da nossa redenção. Nós não aprendemos a contar. Nós não aprendemos a contar. o filho do judeu, dentre outras coisas, chegava o dia da Páscoa, está lá o papai, a mamãe, a família, o vizinho vinha, o cordeiro foi molado, está a comida, vai ser servido. E aí o menino olhava para o pai e falava assim, papai, por que a gente está fazendo isso? E o pai tinha que saber contar a história da redenção. Meus filhos, nós éramos escravos no Egito. Nós éramos humilhados, nós estávamos debaixo do governo de Faraó. Porém, Deus se lembrou de nós. Deus lembrou-se da promessa que fizeram a nossos pais. E ele interveio, ouviu o nosso clamor, desceu, enviou Moisés e nos tirou. Se o seu filho, no dia da ceia, quando você pegar o cálice de suco, o pão, e ele perguntava, papai, por que o senhor está comendo isso aí? Por que o senhor está bebendo? Você sabe dizer por quê? Você sabe contar para ele, em poucas palavras, de um modo lúdico? Você sabe dizer para ele sobre a instituição do sacramento da ceia? Você sabe dizer para ele que o senhor Jesus, além de instituir a ceia, ele falou assim, olha, a ceia tem um elemento missiológico, meu filho. Inclusive, quando a gente faz isso, nós estamos anunciando ao mundo que Jesus vai voltar. Estamos anunciando o que Jesus fez e que Jesus vai voltar. Meus filhos, ele vai voltar, ele prometeu. Fiquemos-nos atentos. Você sabe contar isso para ele? Oh, irmãos, nos inteiremos da história. Conheçamos a história. Você pode, como um bom brasileiro, saber e se inteirar da história do povo brasileiro. Conheça. Leia. Mas se você não conhecer a história, você falhou na sua jornada. Porque essa é a história a ser contada. Que o senhor nos abençoe. Que o senhor nos ajude. Que o senhor nos visite. Que o senhor nos anime. Que o senhor nos dê poder e entusiasmo para contar a história. A história de Deus com o seu povo. que tem o selo e a marca da aliança em Cristo Jesus e no derramamento do sangue do senhor Jesus. E esse povo que vai contando a história é povo que para para agradecer a Deus. Pelos eventos de Deus. Pelas famílias que são formadas. E, portanto, eu convido o presbítero Nilson e a Elcio para virem aqui. Eles estão completando 40 anos de casado. Ô glória, hein? Eu vi aí um glória. Bem presbiteriano, né? Isso não é um testemunho para os nossos filhos. Agradecer a Deus no culto como esse. 40 anos de abençoado matrimônio. Não é um testemunho para os nossos filhos visto que a sociedade contemporânea ataca o casamento, a instituição do casamento. E aí um casal fala assim, pastor, vamos completar 40 anos. Vamos dar graça. Casado aqui. Aqui nessa igreja. Quase com a idade da igreja. 45 anos tem IPG2 de igreja organizada. Vamos ficar em pé dar graças a Deus? Já pensou o Nilson há 40 anos esperando. franzindo. Franzino. As mãos trêmulas, frias, expectativa, e de repente ela entrou no corredor. E ele disse, ela veio. E ela disse sim, ele também disse sim. E ele tem cuidado dela nesses 40 anos e ela tem sido a sua auxiliadora. Bendito Deus, nosso coração se alegra na tua presença pela bênção da preservação, da manutenção da vida conjugal, da família do presbítero Nilson e da Elce. Bendito seja teu santo nome, Senhor. O Senhor estava lá naquele dia memorável quando ele disse sim que ele prometeu que iria cuidar, amar, honrar, ser fiel. E ela respondeu também dizendo que iria ser fiel, que seria sua companheira. e desde então o Senhor Deus tem sido o arrimo deles, o sustentador deles, a esperança deles. Te louvamos pelas suas preciosas filhas. Te louvamos porque o Senhor Deus tem sustentado, suprido as necessidades. E hoje, como igreja, nós nos unimos a este casal para tributar-lhe, ó Deus, a glória devida ao teu santo nome. Que o testemunho do dia de hoje, desse momento de gratidão na nossa liturgia do culto que prestamos a ti, seja um instrumento para animar os nossos filhos, para ativar a memória dos nossos filhos sobre essa instituição que o Senhor Deus criou para a glória do teu nome. Nós te pedimos que a tua boa mão continue com eles. Continue cercando-os por detrás, por diante, cuidando da saúde, da saúde do corpo, da saúde da mente, da saúde espiritual e fazendo com que eles, ó Pai, desfrutem desta bênção da relação conjugal. Receba o nosso tributo de louvor, a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. E Pai, anima os pais aqui nessa noite, o povo da aliança, a não apenas contar o que já é extraordinário para os nossos filhos, a história do Senhor nosso Deus com o seu povo na pessoa de Jesus, mas a contar para a nossa geração, para a nossa cidade, para as pessoas que compõem a sociedade contemporânea na qual nós estamos inseridos e somos parte dela. Ajude o Senhor, nos dê coragem para anunciar esta verdade gloriosa. Que não tenhamos medo, Senhor, de falar na nossa geração que o Senhor Deus criou o mundo em seis dias. Hoje a gente fica fazendo um malabarismo, tentando conciliar a teoria da evolução com o registro BIP. Meu Deus, nos dê coragem para olhar para o texto e dizer foi assim que Deus fez. Deus disse haja luz e houve luz. Ô Senhor, porém nós não temos como fazer isso sem o teu poder. Então nos revista de poder, de graça, de sabedoria, de discernimento. Nos ajude a contar, Senhor, sobre o evento da cruz, a entrega do teu filho Jesus que voluntariamente se entregou, foi crucificado, foi morto, foi sepultado e nos ajude a contar também que ele ressuscitou, que a morte não pôde detê-lo, que ele triunfou sobre a morte, que o túmulo está vazio e que ele foi assunto aos céus, que ele está sentado à direita do Senhor Deus, de onde ele intercede por nós, de onde ele virá para buscar a igreja. Nos ajude a contar isso, Senhor, em nome do teu filho Jesus. que os demônios se submetam à autoridade de Jesus, que as enfermidades se submetam à autoridade do Senhor Jesus, que a morte se submeta à autoridade do Senhor Jesus e que haja vida, Senhor, naqueles que nós anunciamos a salvação em Cristo Jesus. É a nossa oração, é o nosso pedido para que nessa semana a gente cumpra a nossa missão em nome do Senhor Jesus e que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós, igreja de Deus aqui reunida, agora e sempre. Música Música Amém.